Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, estava aqui acabando de finalizar um vídeo para mim estar liberando para vocês e bora começar nosso almoço né, senão daqui a pouco a família chega para almoçar e não tem comida pronta, mais ou menos assim, já estamos em cima do nosso horário de almoço, mas hoje eu só dei uma organizada em tudo por aqui, porque ontem eu dei uma boa organizadinha na casa, está tudo ok, aí tem alguns pontos para mim estar limpando e organizando, sabe o que eu fiz? Eu peguei o celular naquela, tem uma listinha lá né, lembretes, lembretes não, notas, aí eu escrevi no bloquinho de notas, tudo que eu preciso estar pegando, sabe, para mim estar fazendo aqui em casa, são coisas assim que a gente não faz no dia a dia, tipo lavar cortina, limpar vidro, não é algo que você faz toda semana todo dia né, limpar armário e assim vai, gente, meteu tanta coisa que eu acho que eu vou levar umas três semanas para finalizar tudo, mas o importante que a gente colocou no papel, mal de dizer né, no bloquinho de notas aí hoje um dos pontos que eu quero estar pegando, vou ver se eu consigo, é a geladeira, até porque eu preciso dar uma reabastecida de hortifruti, até não é muito pelo fato de eu estar comprando hortifruti, por isso que eu vou estar limpando eu estou limpando porque eu estou precisando limpar mesmo né, é aquele caso né, eu estou deixando para mim fazer as coisas quando eu realmente vejo a necessidade e a geladeira já está assim, ultrapassando a necessidade mais ou menos assim, então bora né, bora começar mais um vídeo né, para você que ainda não faz parte da nossa família se inscreva aí no canal, convida você a estar se inscrevendo, fazendo parte da nossa família também e é isso, então bora, ah, se possível se puder deixar um like aqui para a gente, agradeço de coração porque quanto mais like a gente recebe, mais o YouTube reconhece que é um vídeo bom que pode estar recomendando para outras pessoas né, e é isso ó, enquanto o vídeo acaba de carregar, deixa eu mostrar aqui para vocês hoje, gente, pensa, a minha garagem, as tartaruguinhas, a gente que fala tartaruguinha, não sei como que vocês falam é luminária né, lá da garagem, foi queimando assim, uma por uma, todas estão queimadas só sobrou uma, vocês não tem noção, aí hoje o Joel já foi nessas lojas que vende né, iluminação aí comprou as tartaruguinhas, na verdade as que a gente tem é dessas, porém era luz fria agora a gente vai trocar por luz quente, aí ele trouxe sabe, vamos ver se vai ficar legal aí depois eu compartilho com vocês, se compensa ou não né, tá colocando luz quente na garagem aí eu acho que de qualquer maneira vai compensar gente, porque eu acho tão lindo, tão aconchegante a luz quente na casa, então assim, devagarinho eu quero ir trocando tudo aqui de casa sabe é, colocar luz quente, o único quarto, o único cômodo que eu acho que eu não vou trocar por quente é do Matheus, porque ele não gosta, então o dele tem que ser frio, mas o resto a Maria já falou o que que é quente no quarto dela sabe, aí na sala já é quente, no meu quarto também é, agora falta aqui na área gourmet, na cozinha é quente né, e agora na garagem também já é e é isso, meu banheiro, a luminária do banheiro é quente, porém a luz central é fria e do banheiro dos meninos também é frio, então só falta mesmo os banheiros e o quarto da Maria pra tá trocando por luz quente, porque agora ter a garagem tem luz quente mas, é, vocês concordam gente, eu acho que traz um ar de aconchego, sabe um climinha gostoso, e aqui eu já deixo em cima, porque como lá vai beirando o horário de almoço já deixa aqui pra mim não esquecer, porque diz que é bom a gente tomar ômega 3 e cúrcuma antes das refeições principais né, no qual é o almoço ou jantar aí eu sempre tomo ômega 3 com cúrcuma cúrcuma, cúrcuma quem não sabe é açafrão né, dizem não, ele é um ótimo anti-inflamatório natural né, e muitos médicos que defendem né, uma alimentação natural é, usa e recomenda super ômega 3 e cúrcuma, pra gente tá sempre incluindo no nosso dia a dia que faz toda a diferença e aí 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 ó e aí e aí e aí Ele tá mais sequinho, mas não, ele tem um caldinho aí no fundo. Só que eu não coloquei molho, nem tomate, nem nada. E arroz também está acabando de secar a água. E eu fiz um milho refogado, ó, milho mesmo, né, de espiga. Aí, é, acabei de refogar, então por isso que nem começou a bolhar ainda. Mas é isso, tá, em andamento. Por essas três espigas de milho, aí eu já vou picar elas, né, no caso, tirar o milho da espiga. Coloco no saquinho e levo pro congelador. Dá super certo. Já fiz isso algumas vezes aqui em casa e dá muito certo. E sempre a gente tem um milho, né, no congelador, pra quando a gente quiser refogar, já tá prontinho. E eu gosto de tá refogando o milho com manteiga, ó. Não gosto muito com óleo, não. Com manteiga fica mais gostoso. E é isso. E também, já dei essa dica aqui pra vocês, ó, a melhor forma de tá picando milho é com essa faca aqui de serrinha, ó. Tipo essa faca de pão, sabe? É bem melhor do que a faca quando ela é lisa. E também, é, sempre coloca numa bacinha ou numa coisa um pouco mais larga, pra não ficar voando milho pra tudo quanto é lado, né, se é que vocês não entendem. Tem que vingar, uai. Faz almoço por aqui, né, meu povo. Joel tá aqui falando que a arvrinha... Aquela que eu comprei, vocês lembram? Por último, a Manacá da Serra? Acho que é isso que chama. Não vai vingar. Porque ela secou tudo. As folhinhas, caiu. Mas o tronquinho dela tá verde. Então, assim, dá uma pedida de esperança. E... Joel agora vai instalar as luminárias. Vamos ver, né, o que que vai arrumar ali. Eu tava descansando as pernas, porque as canelas encheu um pouquinho, né, onde que fez a tatuagem. Mas agora já aliviou. Mas é porque tá muito quente, né, só fica dentro do carro dirigindo, né, então dá uma enxadinha mesmo. E mexeu, né, gente, querendo ou não. E é isso. Deixa eu acompanhar uma reta ali, né, porque não faz nada sem... Eu tô do lado, né, acompanhando. Ainda mais que vai subir na escada, então vocês já viram. Aqui de fundo, ó, vocês tão vendo, né, só a bagunça pra gente juntar. Mas rapidinho a gente ir junto, tá tudo certo. E a geladeira tá aqui esperando também, né, pra mim limpar ela. Vamos ver. Oremos que dá certo. Fala oi, pessoal, bem? Meu povo. Olha pra trás. Tô com medo de cair? Opa, vou atrás. E as canelas, desenjou? Ah, um pouquinho. Vai dar certo. Vem cá. Pega essa. Vou no lugar. Ó, onde que tá? Ó, aqui. Ó, o cara não acabou do seu carro? Tá doido. É o sonho. O carro eu tenho certeza que você também tem carinho. Sim, eu vou dizer. Sim, eu vou. Vê as bolachinhas aí, né? Acho que não veio não. Vê? Ó, vem. Ah, tá. Tem os parafusos aí, gente. Tá aí? Isso aí. Vê esse parafusinho aqui. Ai, gris, isso aí, ó. Não, mas não tem parafuso. Não, não vem aqui, ó. Tá aí? Não, mas eu vou usar isso aí. Não, não tem parafusinho aqui. Aí as pessoas largam tudo que tá fazendo, corre ali, busca um picolé e fica aqui de boa chupando picolé. Mas é porque o Joel foi trocar a lâmpada. Uma veio quente, a outra veio fria. Aí na volta, né? E a gente dá um picolé. Tô apaixonada aqui esse picolé, ó. Delícia. Aí, depois que a gente acabar de chupar picolé e a gente volta para a nossa labuta. Não é bem? Só de boa. Joel falou que você vai à noite, então... Tá assim, mais ou menos desse jeito, meu povo. Ó, e os primeiros pingos de chuva chegando. Ô, benção. Ó, ventinho mais gostoso. Que Deus abençoe essa chuvinha para nós. Nossa, porque tá muito quente. E ela veio, meu povo, ó. Ó. Ô, benção. Ó, iluminação prontinha com sucesso. Olha que lindo que ficou. Como que faz diferença a luz quente. Isso é vida. Né? Fechei o meu corpo. Fechei. Fica tudo fechado. Os dois. Os dois. Ó. À noite eu tenho que mostrar para vocês. Mas durante o dia, ó. Já ficou top. Agora sim, né, meu povo. Tudo limpinho por aqui, ó. Organizado. Só falta limpar o piso mesmo. Mas eu acho que vou limpar a geladeira agora. Aí eu deixo o piso para depois. E, mas ó. Pia tá ok. Fogão também. A mesa também. A fruteira. Tá vazia, chorando. Umas frutinhas. Mas só amanhã. Acho que hoje não vai rolar mesmo. Né? Ainda mais agora que virou chover. Nem já tá finalzinho de tarde praticamente. Então, assim, já enrolou o resto da tarde. Não vai rolar. É ir para o supermercado hoje mais. Eu até sentei aqui. Que eu tava arrumando a cozinha. E parei para fazer essa reflexão. Joel ficou a tarde toda aqui comigo. E a gente, naquela mexida, né? Ajudando ele. A gente saiu. Comprou picolé. Para ir para trocar as lâmpadas. E ficamos junto a tarde, né? Aí ele começou a chover e tal. E agora o sol já tranquilizou. E falou assim. Bem, agora eu vou voltar a trabalhar. Aí um amigo dele já até ligou para ele. Para buscar ele e tal. É onde que eu parei para refletir. Aí eu falei para ele assim. Nossa, bem. Você acredita que só de você falar que você tá indo trabalhar agora? Que eu vou ficar? Eu já sinto a sua falta? E é isso. Antes de ontem que ele foi fazer a tatuagem. Ele queria muito que eu fosse com ele. Que eu ficasse com ele. Que ele se sente mais seguro comigo. E chegou na hora. O tatuador não deixou. Falou que eu não poderia ficar com ele. Não poderia acompanhar. Eu já sabia que não ia dar certo isso mesmo. Porque uma que eu sei que é muitas horas. E foram mais. Acho que foi umas quatro horas. Ainda bem. Porque deu tempo que eu gravou um vídeo. E dito ainda a liberar para vocês. Mas. Se fosse o caso de eu ficar. Eu ficaria com o maior prazer. Porque quando eu fiquei hospitalizada. Que eu internei. Para fazer a minha cirurgia. A última. E. Ele assim. Não desgrudou de mim. Um minuto. Sabe? Fez questão de me acompanhar. Em tudo. Dormir comigo no hospital. Ficar os três dias comigo no hospital. Então. Se a Amanda se oferecia para trocar com ele. Ele não queria. Não desgrudava de mim. Sabe? E. E claro. Né. Que. Se ele quisesse. Ele se sentisse. Seguro com a minha companhia. Eu iria ficar. O tempo que fosse necessário. Tanto é que eu nem fuxinei. Não fiz nada. Eu abri mão a minha manhã. Exatamente para me acompanhar. Mas aí. Deu errado. Eu voltei para casa. E ele ficou. Aí. Ele chegou. E falou assim. Nossa. Bem. Eu ainda falei para o tatuador. Se a minha esposa estivesse aqui. Eu. Eu estaria me sentindo muito mais seguro. Muito mais confiante. Eu acho que eu não teria sentido nem metade da. Eu poderia até estar sentindo a dor que eu estou sentindo. Mas assim. Com ela do meu lado. Eu me sinto seguro. Eu achei isso tão lindo. Foi a noite que eu falei para ele. Eu falei assim. Bem. É aí que entra Deus em nossa vida. E. O nosso casamento. O sentido do casamento. Porque quando nós. Subimos o altar. Para nos casarmos. Né. Que o padre fez o nosso casamento. É. A gente assumiu ali. Uma aliança com Deus. Né. E. E por isso que fala. Que a partir do momento que a gente. É. Se une. Né. Somos. É. Uma carne só. Entendeu. E eu acho que é isso mesmo. Porque a gente. Quando a gente dá muito valor no casamento. Quando há amor. E principalmente. Quando a gente vê realmente. O sentido do casamento. É. A gente vai percebendo. Esses detalhes. Porque a gente passa a ser dependente. Um do outro. A gente quer sentir a companhia um do outro. Se um se afasta um pouco. É. Você sente falta. Sabe. Num momento. Que você. Às vezes. Está um pouco inseguro. Né. No caso. Ida da tatuagem. No meu caso. Quando eu fui fazer cirurgia. Só da pessoa. Estar ali com você. Você já. Se sente em paz. Tranquila. Eu acho que é isso. Né. Então. Assim. É. Esse o sentido. Do casamento. Né. Da aliança. Do compromisso. Que assumimos. Perante Deus. E é isso. Que eu acho. Acho que eu tenho certeza. É isso. Que Deus. É. Quer que a gente. Enxergue isso. Né. No nosso casamento. A importância. Que um tem. Na vida. Um do outro. É pastor. Eu já ouvi. De pastores. Falando. É. No momento. A gente. Às vezes. A gente acha assim. Pensa assim. Mas. É a mais pura verdade. É. Acho que eu ouvi isso. Foi do pastor. É. Esqueci o nome dele. Aquele engraçado. Sabe. Não sei o que. Duarte. E ele fala. Que. A gente tem que valorizar. O nosso esposo. Ou nossa esposa. Até mesmo. Colocar eles. À frente. De um filho. Porque os filhos. Crescem. Casam. Ou vai viver. A vida deles. E deixam. A gente. O nosso companheiro. Ou companheira. Não. Eles vão estar ali. Com a gente. Até. Os últimos dias. De nossas vidas. Né. Então. Ele que vai estar ali. Do meu lado. Eu do lado dele. Seremos parceiros. Amigos. Né. Amantes. E tudo mais. É. Mas é um. Ao lado do outro. Entendeu. E. Isso é verdade. E claro. Né. Gente. Acima. E a frente. De tudo. Nessa vida. Em primeiro lugar. É Deus. Né. Mas eu estou querendo dizer. A importância. Para vocês. Que quando a gente. Começa. A fazer uma reflexão. A gente começa a sentir. Viver. Vivenciar. A. O verdadeiro sentido. Do matrimônio. É muito bom. É muito gostoso. E chega. Dá até aquele aperto. No coração. Sabe. É muito bom. Né. E isso. Só com o passar dos anos. Para a gente sentir isso. Conforme a gente vai amadurecendo. Né. Enquanto. Já tem muitos anos de casado. Já vamos para os nossos 25 anos de casamento. Então. Assim. Claro. Que um dia. Tudo isso que eu estou falando. Pode vir mudar. Não sei. Mas hoje. Eu estou falando. Hoje. Presente. Né. O amanhã não nos pertence. Eu estou falando. Hoje. Presente. O que eu sinto. E eu tenho certeza. Que é o que ele sente também. É muito bom. Muito gostoso. Sabe. E nossa. Eu agradeço a Deus. Todos os dias. Pelo. Marido bom. Que ele colocou na minha vida. Sabe. E olha que eu relutei. Gente. Mas Deus falou assim. Você pode querer relutar. Mas é esse que vai ser seu marido. É esse que você vai amar. É esse que vai te dar valor. É esse que vai te amar. Para a vida toda. É esse que vai estar sempre do seu lado. Né. Para o que der e vier. Então. Eu sou muito grata a Deus. Sabe. Pelo marido que eu tenho. Pela família que construímos. Ah. Gente. É muito bom. É muito gostoso. Eu espero de coração. Que vocês também. E aí do outro lado. Possa sentir. E vivenciar. Tudo isso que eu estou falando aqui. Vale a pena. Não tem casamento mais de rosa. Já falei para vocês. Não tem. Eu mais joia. A gente discute. A gente tem nossas desavenças. Mas hoje. Conforme a gente amadureceu. A gente aprendeu a relevar muita coisa. Discutiu ali na hora. Passou uns minutos. Já está tudo certo. Como se nada tivesse acontecido. Sabe. Foi coisa de momento. Né. Mas o importante é o amor. É o respeito. É o carinho que prevalece. Né. E é isso. Ó. Já esvaziei a geladeira. Nossa. Ela está bem sujinha. Viu. Não sei se daqui da câmera está para vocês verem. Mas. Ela está bem suja. Aí hoje não dá para passar paninho não. Vou passar pano assim né. Nas peças que não tem como eu retirar. Mas o que eu consegui retirar aqui para lavar. Eu vou ter que lavar. Não vai ter jeito. Está bem sujinha. Aqui na porta tem algumas coisinhas aqui assim ó. Que derramou. Sabe. Então. Parei aqui só para mostrar para vocês. Após a chuvinha ó. A chuvinha já foi embora. E agora fomos abençoados com esse interdecer maravilhoso. Está vendo o solzinho aqui na parede. Olha que benção. Coisinha mais linda. Vocês mais um dos serviços. Um dos serviços de casa que eu acho mais chatinho de fazer é lavar geladeira. Limpar fogo. E faxinar banheiro. Nossa. É um serviço que realmente eu não gosto. Aqui na janela vocês isolem. Porque eu coloquei aqui ó. É o detergente que eu despejei. E o cife que acabou. Aí eu coloco as embalagens aqui na janela. Que na hora que eu estiver indo lá para fora. Eu já pego e coloco um lixo lá de fora. Para não ocupar o lixo aqui de dentro. E é isso. Então ó. Nossa. Obra. Vamos lavar. Porque tem coisas. Ai meu Deus. Eu falo na Siri. Esse celular tem hora que eu vou contar para vocês. Não entendem nada. O bicho começa a falar com a gente. Você até assusta. Meu Deus. Mas enfim. Tem coisas que tem que ser a gente mesmo para pegar e fazer. Porque por mais que você receba ajuda da família. Gente. Tem coisa que é a gente que faz mesmo. É o menos. Eu acho. Acho. Não tenho certeza. Limpar geladeira. É. Limpar geladeira. É um serviço que eu nunca deleguei para ninguém. Que caso. Se precisar a gente delega. Mas. É. É um serviço que só eu. Já fiz mesmo. Sabe. Acho que nem os meninos. Nem na época da Amanda. Ela também nunca me foi de lá mesmo para mim não. Eu que nem estava. Mas está tudo certo. Tem coisa que a gente quer poupar. A intenção era comprar esse final de ano. Não sei se vai dar para a gente adquirir essa geladeira esse ano não. Porque agora a gente comprou o carro. Então. Eu acho que não vai arrumar a geladeira. A troca de um eletro doméstico desse ano não. Mas eu estou feliz. Uma que a minha geladeira está ótima. Para mim está ótimo. Está valendo. Se tiver uma maior. Ótimo. Mas a que eu tenho para mim está me satisfazendo super. Minha máquina de lavar roupa também. Então. Está tudo ok. Né. No ano passado. Não sei se vocês lembram. Eu ia comprar. Mas aí eu comprei a máquina. Né. A câmera. A câmera já era presta em uma geladeira de três potas. Aí a geladeira ficou para esse ano. Mas aí esse ano surgiram outros compromissos. Né. Que a gente fica mais feliz ainda. Então assim. Não sei. Vamos ver. Até lá. Deus proverá. Se tiver que ser. Vai ser. Se não. Está tudo certo. Boa noite a ser feliz. 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 Já temos uma geladeira limpinha. Eu nem mostrei pra vocês limpando não, porque eu tô com vestido, fica assim, eu acho que fica umas imagens meio estranhas, sabe? Ficar agachada aqui, né? Limpando e também ficar segurando a câmera com uma mão e esfregando com a outra é meio complicado. Mas enfim, usei aquela misturinha minha, que eu coloco, que eu falo que eu limpo o micro-ondas, a geladeira, sabe? Que vai vinagre, sabão de coco, água e álcool. É essa. Aí eu borrifei em tudo, passei a buchinha, vim com o pano secando, finalizei com álcool e tá limpinho, ó. Música 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 Temos uma geladeira organizada por aqui, aqui na porta, manteiga, pão, requeijão, leite. Ali naqueles potinhos amarelos, é um restinho de milho que sobrou do almoço, o outro é cebola, vinho, água, aqui um sachê de... Daquele molho quando a Maria compra comida japonesa, mostarda. E aqui, ó, mais manteiga, né? As manteigas que eu fiz, que eu comprei nas compras, comprei duas, tá? As duas intactas ainda. Manteiga, queijo, aqui nesse potinho, ó, fica ketchup, maionese, mostarda, uns molhinhos lá atrás. Ali mais, aqui nesse pote verde, queijo, ó. Amanhã já é dia do rapaz passar pra trazer o queijo. Aí esse quarto aqui, ó, eu já vou pegar ele e colocar pra curar. Ó, e vocês lembram, né, de eu comentar naquele vídeo, né, pra quem tá aí arrumando pra casar. Ah, danadinha, ou mesmo pra quem tá trocando, né, as coisinhas de cozinha, é... Dá preferência pra potes transparentes com tampa transparente. Tá vendo que dá pra gente visualizar o que que tem? Aqui picadinho do almoço que sobrou, aqui o cachorro quente que eu fiz, ainda tem um restinho aqui. E aqui, ó, a tampa é transparente, porém o pote não é. Aí eu tenho que puxar pra me ver, mas aqui eu sei que tem um restinho de arroz e aqui o feijão que eu cozinhei ontem. Ó, tá vendo? Mas quando é tudo transparente, além de ficar visualmente bonito, bem organizado, a gente vê o que que tem ali dentro, né, sem... E evita desperdício, porque senão às vezes acaba perdendo uma coisinha ou outra. Então assim, fica a dica. Agora eu vou acabar de organizar esse gavetão. Só dou uma organizada mesmo e na hora que eu fazer as comprinhas, né, e aí a gente organiza as gavetas aqui, ó, tudo certinho e é isso. Mostrando aqui, lembrei de mostrar aqui pra vocês, ó, como que ficou a iluminação à noite, ó. Olha que beleza. Chonada. Falei pro Joel, teu carro ficou mais bonito. Mas ficou uma iluminação muito gostosa, sabe? Ainda tá faltando colocar uma aqui em cima da porta, que a gente não trocou, e uma em cima da janela. Então aí vai ficar mais clarinha. Meu povo, são mais ou menos nove horas da noite. Vim aqui buscar a Maria na casa de uma colega, que elas saíram do serviço, foi pra academia. Aí a coleguinha mora aqui no centro e é por aqui elas ficaram. Agora eu vim cá buscar ela. E é isso, né, gente? Vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Só quis mesmo compartilhar um pouquinho dessa rotina aqui com vocês. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia de vocês aqui sempre. Um beijo grande aí no coração de todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.